boa galera que fala bruno se inscreve no canal de cara é compartilha com os amigos galera e bate sem lá em canal todos os vídeos meu velho se inscreve lá bruno pachico com o filho que é se inscreve lá não esqueceu do larga se inscreve o lanche deve e quem é o carro é quem que esquece sabe que vai ser só no qual é também que existe também vai trazer esse aqui também não esse aqui não sei que não vou trazer para vocês nunca vai só no youtube é quem acessar nunca nunca entrou esse jogo no kawaii tem um jogo novo dele que saiu né esse jogo aqui novo dele que saiu agora queria testar para ver e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.